Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho Space Invaders feito com a linguagem C, a gente deixou assim né, nossos objetos se animando, se movimentando nossa nave, só que ela tá passando do limite né, a gente tem que dar limite pra ela, colocar 100 pra cada lado, então vamos aqui na função Ctrl, ela vai se movimentar pra esquerda se eu pressionar né, e se a nave .x for maior que 100, vai se movimentar pra direita se eu pressionar e a nave .x for menor que 600, vai na joia, ela não passa daqui, agora vamos colocar a função das colisões né, pra ver a colisão com os objetos, a gente já fez aqui no tutorialzinho passado, quem quiser é só dar uma olhadinha, é bom a gente começar a utilizar a função pra ir mais rápido né, simplificar um pouco, então tá aqui, declarei lá em cima, criei aqui embaixo, agora a gente vai usar, é só colocar os parâmetros né, colisão, colisão, o tiro .x, tiro .y, o invasor .x, invasor .y, o comprimento e a altura de ambos né, tanto do tiro quanto dos invasores, a função simplifica bastante, agora se acontecer isso, se bateu, ele vai lá pra baixo né, ele vai desaparecer, todos aqui estão funcionando, joia joia, só que eu só quero que mata um né, e o tiro volta, então a gente vai colocar aqui, que toda vez que eu atingir, o atirar passa a ser zero ó, joia joia, só que tem um detalhe, se eu segurar o botão de tiro, o atirar continua sendo um, e vai matando tudo né, pra corrigir isso a gente vem aqui no atirar, e põe se o tiro .y for maior que a nave .y né, o tiro saiu da nave, e se o atirar for falso, aí sim, a gente pode atirar de novo, ó, agora está funcionando direitinho, um tiro pra cada inimigo, bem simples né, vamos continuar aqui, ah sim, os nossos objetos, nossos invasores, eles também estão passando do limite né, chegou ali, eles continuam e vão embora, pra corrigir isso né, como a instrução vai valer pra todos, a gente coloca dentro do laço for, se o invasor for menor que a altura né, ou seja, ele tá no palco ainda, ele não foi morto, então eu vou criar uma variável aqui né, left e down, então vai ser o seguinte, se o invasor, se o x dele for menor que 10, e o lft for falso né, então ele vai, ele vai, ele vai andar pra direita, vou copiar aqui embaixo, fazer o inverso pro, pra quando ele bater na esquerda né, aqui é o seguinte, se o x for maior que 704, e o lft for verdadeiro, é jóia, deixa eu arrumar a chavinha aqui, colocar o invasor, agora aqui é o seguinte, se o lft for verdadeiro, ele vai pra direita, se for falso, ele vai pra esquerda, pra poder isso funcionar, vou criar aqui um sisteminha, quando o down for verdadeiro, ele passa a ser zero, e ele vai inverter né, que a esquerda vai virar direita, que a direita vai virar esquerda, testar aqui, belezinha, tá funcionando, ele bateu ali, voltou pra, foi pra direita, bateu aqui, voltou pra esquerda, agora vou remover uma coluna, pra ver se tá funcionando, com uma coluna menos, tanto pra direita, quanto pra esquerda, já ia, funcionou né, agora vamos fazer com que eles desçam, aproveitar a instrução aqui embaixo, seguinte, se o down for verdadeiro, a gente vai criar um laço fora aqui, e vamos descer todos os personagens em 20 pixels, o eixo y dele vai ganhar 20, e o down vai passar a ser falso, vai ser zero né, vamos testar, tá funcionando, chegou no finalzinho, ele inverte, e ainda desce, vou remover uma coluna pra gente testar, e joia joia, beleza, agora vamos fazer os nossos invasores atirar né, vou criar aqui tiros pra eles, vão ser dois, só copiar ali do tiro da nave, que é o tamanho, as coordenadas são as mesmas né, a gente põe a vírgula aqui, vamos inicializar eles aqui com, lá embaixo né, no comprimento da nossa janela, na nossa foto, então inicialmente os tiros vão nascer lá embaixo, agora aqui vamos colocar uma condição né, se o tiro zero, que é o nosso primeiro tiro, se a posição y dele for menor que o comprimento da janela, ou seja, ele não tá lá embaixo, vou colocar o mesmo pro tiro 1 também né, vou utilizar ele depois, se o nosso invasor, a posição x dele for o mesmo, a posição x da nave, quer dizer que ele tá na mesma linha, e se o tiro do invasor for maior ou igual o comprimento da janela né, ou seja, ele tá fora do palco, e o nosso invasor tá vivo né, porque o invasor pode estar morto também, pode ter atingido ele, se o invasor estiver vivo né, ele estiver dentro da foto, então o tiro do invasor vai ficar na mesma linha do nosso invasor né, vou colocar aqui invader mais o tamanho dividido por 2, então vai ficar dentro, bom, quando ele estiver dentro ele vai estar dentro do palco, então ele vai começar a descer, agora aqui a gente vai desenhar ele né, colocar, fazer uma cópia aqui do tiro, o tiro do invasor 0, o mesmo aqui embaixo pro tiro do invasor 1, vamos fazer um teste né, tá atirando toda vez que a nave estiver por baixo dele né, só que tem um detalhe aqui né, só os de cima que estão atirando, que são os primeiros do laço for, eu quero que os de baixo comecem a atirar, da mesma forma, se eu matar eles, eu quero que os de baixo, os seguintes, atinjam a nave, tem uma forma de fazer isso né, que é invertendo o laço for, só que eu acabei usando a cabeça aqui e descobri um jeito diferente, a gente, a gente pode inverter a sequência dentro do próprio vetor, é simples, é só colocar o número máximo do vetor e retirar pela posição dele, assim ó, o número máximo é 10, ali é 5 né, o i é 5, o j é 10, então a gente coloca aqui 9 menos j né, e pro i a gente coloca 4 menos i, que é sempre 1 a menos né, que o 0 também conta, dessa forma o nosso laço for, ele vai contar o contrário, nesse caso específico aqui, vamos testar, vamos ver que vai funcionar direitinho, ó, jóia, jóia, conseguimos inverter aí, a contagem do laço for, sem mexer nele, e agora ó, tanto faz, se eu matar, o último continua atirando, bacalinha, no próximo tutorial a gente vai fazer o segundo tiro atirar, vamos continuar aí o nosso joguinho né, espero que o pessoal tenha entendido e gostado aí, qualquer dúvida deixem nos comentários e até a próxima aí galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!